O que é que os três tá fazendo aí, hein? Tão querendo aprontar, né? E você, amarelo, faz o que é em cima da pia. Tá cheirando o que aí, mirim? O que é que vocês viram pra tá aí os três? Nunca vi vocês três aí nessa pia. Nunca na minha vida. Geralmente é um ou outro. E você, amarelo, é uma raridade você subir. O que é que você tá pensando aí, hein? Tô pensando nada. E não vou olhar pra câmera. Eu já disse que eu não gosto de ser filmado. E você, mãe, tá fazendo o quê? Olhando pra cima, mamãe. Não tá vendo, não? A gente viu o passarinho. Tô doido pra pegar, mas não tô vendo nada ali. O passarinho já voou. Pode ser todo mundo daí? Por que vocês estavam gritando? Eu vim correndo ver. O pequeno começou a gritar, pensei que ele tinha passado pelo portão. E as cachorras, nossa, tomou um susto. Mas era você, né, Guil, que tava abusando o seu irmãozinho. E você, Bi? Tá fazendo, mãe? Né? Mamãe tá abusando em você? Bora, desce. Desce. Não quero ninguém aí. Bora. Vocês ficam aprontando. Passa. Quer não, tá vendo, gente? Vai não. Foi. E você, amarelo? Vai descer também? Vai não, amores. Esse daí disse que fica. Foi também, ó. Bora, todo mundo. Ai, ai. Vocês ficam me dando cada susto. Pensei que era alguma coisa. O pequeno gritou. Tomei um susto. Ele, o pequeno grita. As cachorras latem. Que susto, viu? Pensei que tinha passado pelo portão. Ai, ai. Mas graças a Deus não foi nada demais. Esses cachorros, esses gatos, não deixa preocupada, viu, gente? Tomei um susto. Tomei um susto.